Tá? Já tô gravando, João. Tenta não mexer muita mão, tá? Mãe d'água, rainha das ondas, sereia do mar Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem o ar Mãe d'água, rainha das ondas, sereia do mar Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem o ar Como é lindo o canto de manjar Faz até o pescador chorar Quem escuta a mãe d'água cantar Vai com ela pro fundo do mar Vai com ela pro fundo do mar Emanjá Emanjá Rainha das ondas, sereia do mar Rainha das ondas, sereia do mar Emanjá Rainha das ondas, sereia do mar Rainha das ondas, sereia do mar Mãe d'água, rainha das ondas, sereia do mar Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem luar Mãe d'água, rainha das ondas, sereia do mar Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem luar Como é lindo o canto de manjar Faz até o pescador chorar Quem escuta a mãe d'água cantar Vai com ela pro fundo do mar Vai com ela pro fundo do mar E Evanjar E Evanjar Rainha das ondas, sereia do mar Rainha das ondas, sereia do mar E Evanjar Rainha das ondas, sereia do mar Rainha das ondas, sereia do mar E Evanjar Rainha das ondas, sereia do mar Rainha das ondas, sereia do mar E Evanjar Rainha das ondas, sereia do mar Rainha das ondas, sereia do mar Mãe d'água, rainha das ondas, sereia do mar Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem luar Mãe d'água, rainha das ondas, sereia do mar Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem luar Como é lindo o canto de manjar Faz até o pescador chorar Quem escuta a mãe d'água cantar Vai com ela pro fundo do mar Vai com ela pro fundo do mar E Evanjar E Evanjar Rainha das ondas, sereia do mar Rainha das ondas, sereia do mar E Evanjar Rainha das ondas, sereia do mar Rainha das ondas, sereia do mar Mudou ya Mãe d'água, rainha das ondas, sereia do mar Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem luar Mãe d'água, rainha das ondas, sereia do mar Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem luar Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem luar Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem luar Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem luar